Fala tio Chico, boa noite. A pergunta é a seguinte, eu tenho 36 anos, 1,83, eu moro no norte do estado do Rio de Janeiro. Eu comprei uma BMW 310 GS no final do ano passado e fui em Vitória esse mês para fazer a revisão dela. Eu achei muito sofrido o comportamento dela na estrada e passando pelo litoral ela balançava demais com o vento. O motor gritava muito, tremia bastante, acima de 100 km por hora mais ou menos. O meu uso ele é basicamente urbano, 90% urbano eu diria. Então assim, para essa proposta ela é ótima, mas como eu fiquei meio decepcionado na questão da estrada, comecei a olhar outras motos maiores que pudessem me atender para essas ambas as propostas, tanto no urbano quanto na estrada. Eu pensei em trocar a minha 310 GS, mas só no final do ano ou no ano que vem, poder aproveitar mais da moto e curtir mais ela. Então eu pensei na CB500X, mas eu vi que vai lançar a NX500. Achei a NX500 muito bonita, tem um controle de tração, um painel mais moderno, mas ela deve chegar só no final de 2025. Minha dúvida é a seguinte, será que eu compro a CB500X no final do ano ou no ano que vem ou espero lançar a NX500? Outra moto que eu gosto bastante também é a F750, eu acho ela bastante bonita, tem bastante tecnologia, mas para o meu uso, que é basicamente urbano, 90% como eu disse, eu acho que é muito dinheiro para isso. Apesar de, sem ser falsa modéstia, o dinheiro não seria problema, mas eu acho que eu ia estar comprando muita moto para poder estar usando um trambolhão no meio urbano. Então minha dúvida é essa, se compra a CB500X no final do ano ou início do ano que vem ou aguardo mesmo a NX500? Um abraço. Um beijo, Daniel. Vocês veem minha cara de satisfação quando eu vejo que vocês estão cada... Gente, é tipo, eu fico bobão assim, porque eu gosto muito de ouvir o público quando o público está cada vez mais sensato. Eu tenho percebido isso, muita sensatez em vocês, não só no Daniel, mas vocês perceberam que na live de hoje muita sensatez, as pessoas sendo muito sensatas, todo mundo entendendo. E eu fico feliz, porque vocês estão cada vez mais absorvendo as informações que vocês veem aqui no YouTube, né? Todos os canais de moto, absorvendo, filtrando o que é bom ou o que não é. E eu vejo muita sensatez em vocês também. Eu não vejo só o bagaceira, não. Eu vejo... A gente tem aqui o quadro, o caminho mais rápido para o inferno, mas eu também vejo muita sensatez. Isso me enche de orgulho, eu fico todo pimpão aqui. Daniel, você está muito sensato. Está muito legal, cara. CB500X, super recomendo, tá? Espera até o final do ano, observa se a Honda vai fazer algum tipo de sinal de fumaça, se vai vir a NX500 ou não. Estou seguindo essa linha que você falou, a NX500 só no final de 2025, mas pode ser que a Honda nos surpreenda. Mas, se você não quiser esperar até o final de 2025, pega a CB500X, não vai se arrepender. É uma moto múltipla. Cidade, viagem, dá até para pegar um terreninho acidentado. Muito boa, muito econômica, manutenção. Ela é cara de comprar, mas ela tem um preço justo de manutenção. Agora, saiba que quando chegar a NX500 o preço vai aumentar, porque é uma moto que ela tem, se chegar a versão com controle de tração. E pode ser que a Honda não traga a versão com controle de tração para poder baratear a moto. Pode ser, tá? E eu acredito que se a Honda trouxer a versão com controle de tração, que é isso que eu espero, ela vai ficar pelo menos uns 5 mil reais mais cara. Então, de 50 ela vai para 55. Então, cara, ainda acho que vale a pena pegar a CB500X. Vale e muito a pena. Então, para você, cara, espera até o final do ano. E aí você toma a decisão mais acertada para comprar a CB500X. Parabéns pela sensatez, tá, Daniel? Tchau. Tchau, tchau.